Chama O SPÉ doidos jamais, viu Ourm unfortunately Chega Maisão, esse tal de vinha ali Longe do Maranhão Chama Chama Mas eu, esse tal de vim ali Tá longe do barriguê Alô, Chai! Bora lá, para o Chagui, é a rapora de área, pô! Eu cheguei, saco de barriguinho Eu cheguei agora de novo pra curtir Eu saco umas varanhas sem fazer tudo Então eu perguntei, onde que for? E para resolver É bem-vindos O Arthur é? Max, siga nisso! O Chão, chega mais um O Chão, chega mais um Esse tal de vim ali É longe do barriguê O Chão, chega mais um O Chão, chega mais um Esse tal de vim ali Segura o tutu-tutu! Alô, Forra Gói! Alô, dá um perfurimento do rapaz aqui, caberra escro É Gói, Góizinho! Tchau! Alô, dá um perfurimento do rapaz aqui, caberra escrova! Alô, o Chão! Alô, o Chão! A todo canto, o Chão tá! Alô, o Chão tá procurando uma menina aqui pra... Chica, 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 Chica! Oh! É a semana baixinha do mundo! Libera a tchaca 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 tchaca! A expulsão da sua queixada! Cadê o gristinho das meninas solteiras aí! E esse menino passa do brisleiro! Ele nunca deixa o rio! Acho que recusa o milhão! Vamos ver a sua reta! Acho que recusa o milhão! Vamos ver a sua retação! Ei menino! Tu quer um real o brisleiro! Ei menino! Tu quer um real o brisleiro! Tu quer um real o brisleiro! Eu quero um brisleiro! Pablo Ramon! O nome dele já parece um linho de cachaça! Pablo Ramon! Vamos, Cacel, pros dois! Sem vergonha! Leonora Brutasco Rosé! E esse menino passa do brisleiro! Esse menino passa do brisleiro! Vamos, Cacel! Ei! Ele nunca deixa o rio! Acho! Bora, lobão! Lobo! Onde veio a sua reação? Acho que recusa o milhão! Onde veio a sua... Vamos, Cacel! Ei menino! Tu quer um real o brisleiro! Tu quer um real o brisleiro! Tu quer um real o brisleiro! Eu quero um brisleiro! Ei! Ei menino! Tu quer um real o brisleiro! Tu quer um real o brisleiro! Tu quer um real o brisleiro! Eu quero um brisleiro! Eita, vamos embora pra frente! Vai! Isso aqui é a explosão das aquejadas! É! Retorno na aquejada, curtindo o Rony Boy De sério, eu não danço, mas não tá com o leão Com a morena do lado, com o farro... Lopi! O concurso de forró! Dedinho no joelho, vai! Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Você balança, 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 balança Quem foi que disse que você não dança? Quem foi que disse que você não dança? Você balança, 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 balança A galera agita, a galera agita, a galera agita Segura, segura! A galera agita, a galera agita, a galera agita Segura, segura! Lopinho mexendo! Alô, cara limpa A família Chagliaspa Tão aí, tudinho, Arminio? Ah, tudinho, tudinho Eu tô na vaqueijada, curte do pozão Se sabe que eu não danço, mas não me agulei não A candela de Jacinã tá dançando pra dançar No concurso me manda, mas eu deixo pegar Quem é que diz que você não dança? Quem é que diz que você não dança? E balança, 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 balança Quem é que diz que você não dança? Quem é que diz que você não dança? E balança, 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 balança A calela de Jacinã, a calela de Jacinã A calela de Jacinã, a calela de Jacinã Segura, segura, a calela de Jacinã A calela de Jacinã, a calela de Jacinã Pra tocar no paredão do RPS Loutinha! Em nome de toca, bebidas! Agora a família Forró Boys Alô, João Vou me ajudar, deixa aqui pra papo O J.M. de Rugaçóis Eita porra! O J.M. de Rugaçóis Vem morena, puxar, se vem morena, vou dançar É que não ver, é que não ver, é que não ver É que não ver, é que não ver Esse tempão ganha Vem no peito do Pessoa Vem por toda a gente É, vai se perto de capôs E nunca não soube reto Olha o limpinho, uma safona Esse tempão ganha É gostoso, tem sabor Esse tempão ganha Tem o cheiro de filô Tem o gosto temperado Tô sentado Tá cheirando sua carne Tu faz hora que tu come tarda E a galera caiu no furo doce Agora cê vão ver os abumbeiros do Rony Boy Dança, senhor menina Eu vou mostrar pra você Como se derrante o baião Mas se eu quiser, eu não vou prestar atenção Eu não vou nem mexer aqui pra cá E juntar o meu coração É o periquim Dançando o baião Baião Maxi, menina Rumba, bata, cê vai te ver Dança, dança, dança Mas eu na época Me perca as outras coisas Não tem Se quiser, se quiser Por isso eu tô com satisfação Vai me deixar o Rony Boy Mas não, não, tu Baião Baião Olha, segura o tu Tu, tu, tu Que é a lapada, menino Vai Alô, JN Em nome de Fit E falta o serviço Arriba, bichacha Essa mulher é pra tua, tá Botei só no meu carro de CP E eu na roda, não bebeu Alguém bate com o Palome A cidade do Escuta o vinheto, mete o batalho E o chão picado E medo parece da terra Oceanなça Não vai Que mor� E o chão公 Isso é orelF Porque morre Nossa energia é pra quem M اللo Botei só no meu carro de CP O primeiro O som do tempo é o pianto danado 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 O som do tempo 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 danado Ela segura o tutu-tutu Chegou Adalberto Pulimento, o rei escroto Chegou Embora Engenharia Standing Na P Staats Música Eita, Lopi! Bora, Jorge! Pega esse macho pra dançar, mulher! Fala, Dênis! Pega esse macho pra dançar, mulher! 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 Uf, 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 ufa Alimba bate, vinte, vô, passando, lambuzando tudo Uf, 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 ufa Alimba bate, vinte, vô, uf, 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 ufa Alô, de Arziz! Isso aqui é sucesso do nosso primeiro CD! CD! Volta pra voer, seus meninos! Já no nosso mais tarde, sentado, satiecerão As nádegas do mundo em que as andas tão me machucando Se te chamo de dependa, não entendo, então vou te xingar Condenada, condenada, é sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada O donada eu quero Genival dos LEDs, tudo em LEDs é ele Genival dos LEDs e Aline LEDs Alô, Mariane E a senhora, o meu rio mecânico tá aí Olha que volta, vem me ver de novo ao meu lado Estou precisando Assim Tudo me vigiando Se te chamo de meu bem, não dá Não entendo, então vou te xingar Ô gerente Condenada, condenada, é sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Puta nada, eu quero só te apurar Fala que já gastei minha saliva Eita moça Para mim, não dá pra mim, não dá pra mim É, me dá um mil e dez e zero, eu te xingo Ô, bão, 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 bê, bê, bê Condenada, condenada, é sua condenada Condenada, condenada, te amo condenada Os vaqueiros pediram E a gente vai botar esse sucesso aqui no CD Vou tocar agora, menino Sucesso, sucesso, sucesso Um salamado, sovão na piranda Brunzava com essa farrozão Roqueiro se preparando Pra sua massificação Recado selecionado Escapado de raça corredor É sabe, faquejado Com muita mulher, cachaça e vojó Fora, Brasil, monta a peça E quando começa a peça Esparo, boi, chiquinho Olha, vaqueiro, sai, galope Pegar, pecar, que eu nunca vi Pela, não sou um santo mesmo Castiga, moça, de borró Festa de vaquejada Lopim! Os vaqueiros pediram E a gente toca Sucesso aí Olha, vaqueiro Bora, menino Bora, Marcos Vinicius Pelo abraço, meu irmão Já sofri, então eu chorei Vamos, sozinho, piquei Perdi quem entra também Não encontrei outro igual Pergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Perdida na capital Quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência doeu E correndo me abraçar Seu corpo todo suado Suas mãos tremulando E já mesmo me abraçando Começo a chorar Eu disse, minha princesa A renda é tanta beleza Eu te falo com franqueza Tudo isso é ilusão Está vendo aquelas crianças Encostadas na calçada São crianças abandonadas E os pais estão na prisão Está vendo aquelas meninas Encostadas na esquina Você nunca imagina Qual a sua profissão Saiu da casa dos pais Agora não bota mais Se vende por 10 reais Pra pagar sua atenção Se você quiser voltar Pro nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoas no coração Minhas mãos são calizadas No braço de uma enxada Mas tem uma vida honrada Qual é cidadão? Aqui é raquejada, menino de luxo Aperta a calda e vai te embora, raqueja Isso aqui tudo está no seu dedo de Rony Boy Eita, mais um aí Aqui é sucesso de raquejada A gente misturou raquejada Nossa de Rony Boy Joga a mão pra cima e dá um gritão aí Alô, mais uma Festa do Império Uma arquivancada lotada Simploria de peça É forró e vaquejada Sua mulher bonita com cofre é bom Mas a alma dela chama-me do ar De volta em chapéu Também nesse mulherão Sua mulher bonita com cofre é bom Mas a alma dela chama-me a atenção De volta em chapéu Também nesse mulherão De volta em chapéu Na pista entrei pra um boi derrubar E olha só Quem caiu foi o vaqueiro Apaixonado pelo teu olhar Com o troféu da noite Você ganha teu beijo A pista entrei pra um boi derrubar E olha só Quem caiu foi o vaqueiro Apaixonado pelo teu olhar O troféu da noite Segurou, 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 segura, segura Hoje o Maciel tá fazendo aniversário A esposa dele pediu pra gente cantar os parabéns Vou cantar agora, viu? A gente queria dar aquela lapada de forró Depois, tá bom? Você me desculpa, me perdoa Parabéns pra você Bora, Maciel É santo, cadê o Maciel? Muitas felicidades Muitos anos e vida É big, é big É hora, é hora, é hora É big, é big É hora, é hora, é hora Maciel, alô Maciel Parabéns, meu irmão Que Deus te abençoe, viu? Te deu muitos anos de vida E o bolo do menino é Estela Eu quero Manda essa toada aqui Bora, Rony Boy Bora fazer uma toada Meu amigo, sente aqui Mas só beba se quiser Se for pra beber, eu bebo Beba uma pinga qualquer Só quero desabafar E agora eu vou te contar Tudo sobre essa mulher Ela é muito negosa E tem de um cheiro de flor Tem um olho envolvente E um sorriso sedutou Ô mulher maravilhosa Os teus lábios cor-de-rosa Mexeu com esse cantador Quem gostou dá um gritão aí? Eu vou mandar mais um assim Eu me abraço com ela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor Eu morro por ela E ela não sabe E aí, quem sabe, canta aí Ela não sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração leviano Faz o que quiser de mim E aí, Lobi Eu tinha medo de esquecê-la E ser reincidente Pra quejar de novo Como antigamente Ter um recomeço Do que teve fim Ao ver lá Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O tempo que me abre os olhos Me fez enxergar Ninguém é cego A vida toda Bora cantar com a gente assim Podendo enxergar Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonando Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Bora, Regis Pitô Gado, rei É a vida do raquete Vem de amar mulher casada É um sofredor suspeito Bora, Eduardo, radiador Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Pode beber Pra tentei me esquecer dela Mesmo me apaixonei por andar E agora não tem mais jeito Gado, rei Bora pega chupino Que descendo a contra a mão Tchê-tchê 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 Tchê-tchê-tchê Tchau.